A família para mim é uma felicidade. A tia Sara cozinha e faz biscoitos com ovos e fermento que ela coze no forno. Diz que eu posso ajudar a arrumar a cozinha, a limpar toda a farinha e a lamber a colher de pau. Bom dia, o meu nome é Inês, a minha filha para mim é boa, simpática e carinhosa. Agora, há um semelhante e plantas debaixo da terra, regras pela manhã que o seu velho regalou. Repentinhos, altos calos e folhas verdes, aparecem e as plantas mais bonitas que alguma vez vi cresceram. Olá, meus amores. Cá estou eu, a Dina. Estou de volta. Que bom! O meu abraço muito, muito apertadinho para todos vós. Sim, porque em breve tudo vai passar, tudo vai ficar bem e vamos poder dar aqueles beijinhos e aqueles meninos que nós tanto adoramos partilhar. Estou aqui para vos contar uma história, para matar saudades, para que nos possamos ver e também para vos contar uma história, porque se vai comemorar um dia muito, muito importante, o dia da família. E como nós temos estado um bocadinho afastados, nada melhor do que uma história sobre a família. Olha, não é uma família qualquer, é uma história sobre uma avó. Todos vós sois avós, não é verdade? E os avós são o melhor do mundo. É quem nos dá aqueles beijinhos gostosos, é quem nos acaricia à noite, também é quem nos faz o pão de ló. Hum, é tão bom estar com o avô e a avó. E todos vós, em breve, vão receber a visita dos vossos netos. Então, a Dina vai-vos deixar com a história da minha avó felicidade. Olha, eu tenho sempre uma frase para vos dizer. Gostava muito de partilhar convosco também esta. É que a família é sempre onde a nossa história começa. A nossa história de vida inicia sempre na nossa família. Então, a família é do mais importante. A minha avó felicidade é uma rainha. É a minha avó felicidade. Podia ser a minha avó Maria, a minha avó Joaquina, a minha avó Antónia. Neste caso, é a avó felicidade. A minha avó felicidade tinha um chapéu de palha dourados, e feitado com uma fita de seda azulada, tão linda como uma bela nuvem de trovoada. Era um chapéu muito especial. Só aparentemente igual a todos os chapéus das avós. Sabem de onde? Da minha aldeia. O chapéu da minha avó era a sua coroa real. A minha avó felicidade usava, sabe o quê? Um lindo avental, feito de mil pedaços de panos coloridos, escolhidos na cesta de verga, para onde atirava tudo aquilo que sobrava, de panos de tudo aquilo que costurava. Umas calças de sarja, para correrem os campos de sol a sol, atrás dos rebanjinhos e das espigas, dançando sobre uns pés descalços a fugirem à fome. Um vestido de chita, para enfeitar uma menina bonita e encher de cobiça o arco da igreja à hora da missa. O avental da minha avó felicidade era um manto de realiza suprema. Uma primavera de rara beleza. Feito de entrelaçados de linhas e botões. Salpicado de flores delicadas. Ah, mas o que vós não sabeis é que no bolso secreto do avental da avó felicidade, esta guardava o seu anel real. Sabe o que era o anel real da avó felicidade? Um dedal! Joia antiga com muitos segredos, capaz de ensinar às tontas das agulhas os pontos certos que davam à vida dos seus tecidos. Muito bem disfarçada de costureira, a minha avó saía à rua de sorriso aberto. E franca alegria. Por todos era querida. Assim a saudavam os nobres aldeões. Bom dia a ti felicidade! Como é que está por aí a senhora? E ela a todos respondia com a mesma simpatia. Ora, como está a senhora Joaquim? Como está a dona Antónia? Bom dia, dona Manuela! Um sem fim de cumprimentos. A partilhar felicidade, a fazer esquecer tormentos. A minha avó felicidade morava numa casa pequenina. Tinha uma porta de madeira, muito, muito velhinha, que só viajou à noite ou em dias de infernia. Sempre aberta, a porta recebia com alegria quem por bem quisesse entrar. E muitos vizinhos vinham com dois ovos para esterlar, uma mão cheia de azeitonas para adoçar, ou até uns tanganitos para as chamas da chaminé. A proteger a casa da avó felicidade, de maus olhados e indesejados, companhias, no lugar da porta, que era a passagem mágica, dançavam fitas coloridas com códigos secretos, dedelhados por brisas e por dedos pequeninos. À soleira, um grande degrau recebia os amigos, que vinham partilhar as estrelas nas noites de verão ao fresco e contar histórias. Olhem, da carochinha e do esborratão. Lá dentro, tic-taqueando, dia e de noite, a agulha da cinja corria infinitos a soltar linhas. Para todos os céus, por todos os sonhos, escrevia histórias de amor, encontros e desencontros, de costuras abertas ou fechadas. Na chaminé ardia lentamente uma pequena fogueira, em panelas de parro velhas, negras de anos de brasas e fogo. A minha avó preparava poções mágicas, as chamadas sopas de paciência, feitas com toda a ciência e com tudo o que havia para comer nesse dia. A avó tinha um pedaço de docinho, umas folhas de couve, uns badinhos de arroz, e depois, olha, e para ficar mais gostosa, uns pozinhos de perlimpimpim. Temperada assim, não havia nada melhor no mundo do que a sopa da avó felicidade. Nos dias de festa, oh, e era diferente. Comia-se um ovo estrelado e uma batatita frita. Era um banquete, banquete real, tal qual das histórias encantadas. Terminado o repasto, saíamos para a rua de coração a transbordar de entusiasmo, porque era hora de viver grandes aventuras no largo do corral do concelho, sabem? Por lá havia torneios de cavaleiros andantes, batalhas navais de folhas de piteira, vertiginosas corridas de caícas e infinitos jogos de bola de trapos, com muita canela esfolada e empurrão à mistura. Uh, isso nem se conta. A minha avó felicidade era, na verdade, uma fada. Para todos fazia, para que nada faltasse. Por vezes, o seu reino, encantado, era ameaçado por uma bruxa amada. Mal cheirosa, feia, desventada, nariz torto e olhos podres. Nós nunca a vimos. A minha avó não deixava, mas sabíamos sempre quando rondava a casa e se preparava para nos atacar. Sabem porquê? Porque nesses dias a minha avó ficava diferente. Ficava tão diferente, tão diferente, que até se esquecia de dar-nos comer. E saía, enfrentando a megera, com o seu determinado coração de avó, as suas poderosas armas secretas, o dedal a escudo gritório e a agulha varinha de condão. Assim armada. Eleava braços, pernas e cabelos à bruxa, fazia dela um novelo de coisas más, que o vento levara de charola contra os muros, as árvores e as nuvens. Por lá se perdendo a malvada que, tarde ou cedo, renasceria. Eram infinitos os nossos dias, de netos da felicidade. depois, cresci. E do seu terno regaço de histórias, parti para ver o mundo. Nessa ausência, senti que ia perdendo aos poucos, dia após dia, noite após noite, a avó felicidade partia. nas suas rugas, a terra prosperava e o sol preparava a derradeira viagem de folha de outono solta ao vento. Um dia, fomos deixá-la num terreno muito alto, aos pés de um velho sepeste, com vistas para o rio e para o voo livre das águias. Nesse dia, a avó felicidade voltou a ganhar em mim toda a grandeza que a fazia a minha rainha. Sempre que abraço um amigo, que espanto com a beleza de uma flor, desteva ou monto o meu cavalo ao lado para enfrentar as bruxas, é ela que vejo sorrir nos meus olhos. É ela que sinto no coração a bater, a bater tão forte, tão forte, a querer que sinta assim a minha para sempre em tudo o que ela em mim se tornou. Que se tornou a minha avó era toda a nossa felicidade. é um conto de carlos canhoto. Meus amores, espero que tenham gostado deste conto e a breve vou estar a vos contar mais e mais histórias para vos alegrar. Um beijinho, coração, a vossa vida. tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.